Olá meninas, eu estou aqui então para vos dar umas dicas acerca do coque. Eu utilizei muito este tipo de penteado agora no verão, porque transpiro muito, fica com muito calor aqui no pescoço e no inverno também dá imenso jeito, porque costumo estar muito vento, eu não gosto de andar com o cabelo solto, porque vou sempre muito carregada, com a mala, coisas da faculdade, então dá imenso jeito ter o cabelo preso, que não me chatei, que não venha para os olhos, etc. Então é o seguinte, antes de mais, para fazer o coque, eu gosto de pentear o cabelo sempre muito bem, se bem que o cabelo vai ficar enroladinho, mesmo que ele não esteja bem penteado, ninguém vai saber, mas eu pessoalmente gosto de ter bem penteado. Damos então assim uma leve penteada, certeza que todas vocês têm destes elásticos assim, então o que é que fazemos? Vamos a cabeça toda para trás, e apanhamos o cabelo aqui no alto, mesmo aqui no alto, acho que conseguem ver. Vão puxando assim os fios para trás, e quando estiver aqui então, já tudo certinho, até podem, quando estão aqui, até podem agarrar na escova e passar, eu não costumo fazer isso porque não sou muito habilidosa, mas pronto, também podem passar assim, para ficar mais penteadinho. E agora dão um rabo de cavalo. Está no topo. Muito bem, assim um rabo de cavalo bem preso. Para mim o coque é complicado, porque a minha franja está aqui. Estão a ver estes cabelos aqui em pé? A minha franja está aqui. E basta o rabo de cavalo não estar bem preso, que a franja vai começando a sair, aqui do elástico, e vai ficar tudo desmanchado. Então eu tento, antes de mais, prender bem ali o rabo de cavalo. Depois de prendermos bem, até podemos assim abrir, está assim, abrimos, e fazemos assim, para ficar, para os meus certificados, estão a ver? A franja a levantar. Quando isto acontece, e eu estou numa fase em que isso me vai acontecer muito, eu costumo usar estes ganchos, mas para já, não os vou colocar. Então como é que eu faço agora? Este elástico, assim grosso, que vocês encontram em qualquer lado, ele vai-vos ajudar porquê? Por dois motivos. Primeiro, porque vai-vos prender melhor o cabelo, porque é o elástico mais largo. E também, há outra situação que vai a ser favorável, que vai dar mais volume. Se bem que não é assim, muito mais volume, mas dá algum. Se de facto quiserem dar mais volume, até podem pôr dois elásticos desta. Mas, vamos lá. Eu vou então colocar este, não vou dar muitas voltas, porque o cabelo já está preso. Dei apenas duas, e ele fica assim. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou agarrar no rabo de cavalo e vou dar voltas ao elástico, tapando o elástico. Vamos ver. Muito bem. O meu cabelo acabou aqui. Depende agora do vosso comprimento. Pode acabar aqui em cima, aqui em baixo. Não interessa o sítio. Agora, nós vamos colocar elásticos para que ele fique bem preso. Eu gosto de usar estes, porque eles são assim curvados e vão respeitar a mesma forma da vossa cabeça. Pronto. O primeiro já está. Mesmo assim, não vou largar já, porque tenho algum receio. E agora, nós vamos introduzindo os ganchos aonde achamos que o coque tem que ser composto. Também costumo pôr aqui para certificar-me que a franja não vai desmanchar. Aqui à frente, costumo usar estes assim, ligeiramente mais pequeninos. Pronto. E vou pôr só mais um que é para certificar mesmo que ele está bem preso. Muito bem. Nós temos agora o coque feito. Obviamente que se for um penteado que vocês queiram que dure mais tempo ou que vão sair à noite, aconselho a fazerem com o cabelo úmido e depois põem um pouco de espuma e no final um pouco de laca para ele ficar mesmo bem armado. Mas como eu só estou mesmo a fazer, como costumo fazer no meu dia a dia, que é para usar, de dia e também por poucas horas, não mais do que um dia inteiro, manhã, noite, é por um período. Portanto, acho que dá para vocês perceberem. Muito bem. O que é que eu costumo fazer? Para além de ter o coque, eu costumo às vezes utilizar alguns acessórios. Eu tenho aqui alguns para vocês verem. O primeiro deles é esta renda que vocês compram em qualquer lado que tenha utensílios de cabelo. E ele então é mesmo para vocês porem o coque cá dentro. e fica muito engraçado. Eu vou pôr para vocês verem. Se bem que para mim devia ser um tamanho um pouco maior porque isto é para cabelos mais pequenos. Bom, e as acessórios que eu gosto de utilizar são variados. Gosto de usar bandoletes como esta, que são apenas pérolas. E eu gosto de pôr assim. Acho que fica bonito. Mas aquilo que eu gosto mais são as fitas. Então, eu gosto muito. Esta aqui, vocês já conhecem. Eu vou-vos mostrar duas formas que eu costumo usar no coque. Bom, costumo usar assim a fita. E depois dou aqui um laço aqui atrás. Pronto, assim. Gosto imenso de ver assim. Ou então, agarramos na fita e vamos passá-la em volta do coque. Esta fita também é muito chamativa, não é? Vocês também têm que ter isso em atenção. Ela é branquinha e o meu cabelo é preto. Super sai imenso. Mas também fica muito bem com este género de fita. E também adoro ver com estas. Esta acho que fica muito mimosa. Já tenho o coque bem desmanchado por estar aqui a fazer estas experiências. Também gosto imenso de ver assim. Acho que fica muito fofo. Mas também há outra dos acessórios que eu também gosto imenso que são as flores. Eu tenho este género, assim. E esta. E então como é que eu faço? Eu gosto de utilizar as duas em simultâneo. Então vocês, antes de colocarem, porque com este tipo de penteado, se vamos estar a pôr gancho, tirar gancho, vamos desfiar o cabelo sem querer e vamos estragar o coque. Então como é que nós fazemos? Podemos pôr assim, para ir experimentando, para ver como é que nós gostamos. Como é que nos fica melhor. E eu acho que assim de lado fica melhor. Então vamos então. Então vamos então. Sai-me tanto destas quando estou a fazer vidas para vocês. Bom, whatever. Isto tem aqui um elástico que tem aquela dupla função. Mas este elástico estorva-me aqui um pouco. Mas pronto, vamos lá. Então eu vou colocar este assim, mais no topo. E agora o outro vou colocar de lado. Assim. Eu acho que o coque é um penteado muito útil e que depende daquilo que vocês vão fazer, da forma como vão usar. porque dá para uma situação casual, para uma situação mais chique. Depende da forma como vocês o fazem. Lá está-se. O fazem previamente com o cabelo úmido, com produtos da especialidade, para dar aquele efeito molhado e mais direitinho. Ou então mais descontraído. Outra das formas que também se usou muito este verão e que se vai continuar a usar no inverno é um coque muito descontraído. E como é que nós passamos a imagem que estamos com um coque descontraído? e nós passamos em um coque descontraído. E aqui eu vou colocar o cabelo e nós passamos do cabelo, e nós passamos no coque descontraído e nós passamos no cabelo. Muito bem meninas, vamos lá Uma das formas para nós passarmos a ideia Que fizemos assim um coque bastante descontraído Sem qualquer tipo de esforço É deixar este cabelo folgadinho Então como é que nós fazemos? Eu costumo fazer isto de cabeça para baixo Então vamos lá ver se eu vos consigo mostrar Muito bem Como nós agarramos com a cabeça virada para baixo Vai ficar aqui Não sei se conseguem ver Agora quando nós agarrarmos vai ficar aqui uma folgadinha Vamos então Muito bem meninas, espero que tenham gostado Um beijo muito grande e até ao próximo vídeo Mua!